Diretamente da favela, na 015 o predileto dela Só aliado, jogado caro, tropa da GTR, é nóis que tá fechado Festinha clandestina, essa fada convidou Chamei o meu comparsa, que ele colocou valor É tudo no sigilo, encontrar não rola amor Hoje a baratinha da putaria começou Faz novinha, essa fada guiando, vai descendo com todo o vafão Faz novinha, essa fada guiando, vai descendo com todo o vafão Vou tacar nessa tua buceta, do jeito que ninguém tacou Do jeito, do jeito, do jeito, do jeito, do jeito, do jeito que ninguém tacou Festinha clandestina, essa fada convidou Chamei o meu comparsa, que ele colocou valor É tudo no sigilo, encontrar não rola amor Hoje a baratinha da putaria começou Faz novinha, essa fada guiando, vai descendo com todo o vafão Vou tacar nessa tua buceta, do jeito que ninguém tacou Vou tacar nessa tua buceta, do jeito que ninguém tacou 015 cachorro Vou tacar Hierão O que é isso?